E aí pessoal, Marcos na área, canal Nerd 4.0 E vamos lá continuar com Zoerama, o jogo dos memes Vamos lá continuar o nosso jogo Então ó, estamos aqui No carro do ovo Vamos lá Vamos botar aqui, raiz E vamos lá jogar Eita, que beleza Ih, é o carro do ovo aí É o carro do ovo Eita, tomei Ai, de novo Ih, rapaz O que é isso? O cara está na agressividade Ah, morri Vamos lá, de novo Agora vai Agora é zoeira Tem medo de ser feliz Tem medo de ser feliz Nada Nada Ah, morri de novo Esse jogo é muito zoeiro Pena que eu sou que me ferro Agora vai Concentração Foco Pera aí Peraí Agora não Peraí O que é isso? Ah Passa, garoto Vai Agora lá Detonar o rambo Coxinha Agora eu estou Agora eu estou Catiço Já sou atirador de elite Dá uma olhe para mim Miau Eita, que isso rapaz Que isso Eita, que negócio está Negócio está bom Vamos lá Zoinho Ai, morri Eu não acredito Eu não creio Não creio Vamos lá Ah Não Pô, não ganhou mais vida Peraí Vamos lá Zoinho Boa Zoinho Eita Que isso De novo Ai, perdi Mais uma vida Ai, vou morrer Teria sido melhor Ir ver o filme do João Soares Ah, não Não pode Assim vai todo mundo Ficar rindo da minha cara É agora Chegou a hora Não, não chegou Assim não vai rolar Ah, que isso Boa Boa Zoinho Gente, esse negócio é difícil Tá bom Agora chega Vou jogar sério Agora vou Vai Vai Ah Ah, não Ah, vem esse cara De novo Ai, cacetada de agulha Ah, não é possível Gente, peraí Agora vai Concentração Concentração Foco Ah Já perdi o foco Já Nossa Até aqui Até aqui eu vou bem Apareceu Esse cara aqui Já era Peraí Ah 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 Zoinho Ai, me derrubaram aqui Que isso É, até consegui Até consegui Vou ficar Vou ficar quieto Até amanhã Ai, de novo Eu tenho que aprender A desviar Daquele ovo Demora Demora agora Eu já perdi duas vidas aqui Agora 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 Coetado de mim Ah Não 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 pode De novo Pelos Pelo 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 De novo Puxa Mas Olha E agora vou me esperar no Tião, o Tião que é o cara do raio laser boa zonha, agora vai hein, tô sentindo que é agora hein se liga ai ai é difícil passar ali ah, morri de novo por que esse jogo é muito zoeiro, eu sou eu que me ferro ah não, não, não não cara, não, não pode não não pode não tô revoltos hein ai, ah, não acredito vai 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 falta pouco cara, eu chego perto eu sempre chego perto eu tenho que aprender a desviar disso, eu não consigo ah ah, é muito pertinho tava sentindo uma treta vamos lá vamos lá zoinho, pera aí, não vou desistir não isso aqui é um desafio, é sério o negócio é sério não ah não já era, já foi ah morri essa essa aqui essa eu passei mal vai vai zoinho, vai é agora hein boa boa aí morre 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 também foi agora agora é a treta ae boa valeu também né 38 vezes é a dancinha da vitória do zoinho então vamos lá continuar agora é o cortiço mas aí vai ficar pro próximo vídeo né vamos lá muito obrigado a todos que assistiram a todos que irão assistir se inscreva no canal, compartilhe, acione o sino para notificações e dê um like beleza? até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL